Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Hoje é o aniversário de 15 anos de Lost E pra honrar essa série, que é uma das minhas séries favoritas da vida Eu decidi finalmente fazer esse vídeo que eu tava enrolando há tanto tempo pra fazer Como eu já mencionei aqui algumas vezes Eu conheço muitas pessoas que odiaram o final de Lost E muitas pessoas que nem foram ver a série só porque ela tem essa fama de ter um final ruim Acontece que 99% das pessoas que eu conheço que não gostaram do final Na verdade entenderam o final errado E eu não digo isso de um jeito arrogante Tipo, ai não entendeu porque não é inteligente suficiente Não gente, não é isso É no sentido de que várias vezes eu viro pra pessoa e eu falo Tá, mas o que você acha que aconteceu no final? E aí a pessoa fala, isso Aí eu, hum, não, não é isso E aí eu fico tipo, mano, essa pessoa tá espalhando que o final é ruim E você não tá nem entendendo Então eu decidi fazer esse vídeo explicando o que realmente aconteceu no final de Lost Pra ver se algumas pessoas mudam a opinião delas a respeito do final Nesse vídeo eu vou discutir, assim, basicamente o roteiro da série inteiro Principalmente as cenas finais Então se você não assistiu o Lost, eu recomendo que você pause esse vídeo, assista e depois volta pra comprovar se você tinha entendido o final direito ou não Mas você também pode ser daquele tipo de pessoa que gosta de saber o que vai acontecer antes de assistir Então se for o caso, já deixa o like e fica por aqui E antes de começar esse vídeo, eu preciso agradecer os nossos membros a partir de Nível Safira João Souza, Lápis Lazuli e Pátia Paracha Se você quiser saber como faz pra se tornar membro do canal, é só clicar no botão Seja Membro que vai estar aparecendo aqui na descrição Bom, antes de explicar o que realmente aconteceu em Lost Eu acho que eu preciso explicar o que as pessoas geralmente acham que aconteceu, né Então, geralmente as pessoas que não gostaram do final de Lost É porque elas entenderam que estava todo mundo morto o tempo todo Eles acham que a ilha era tipo uma espécie de purgatório Então, gente, não Eles morreram sim, alguns ao longo da série, alguns muito tempo depois Mas o que importa é que a ilha não era purgatório coisa nenhuma E eles não estavam mortos a série inteira Quer dizer, pelo menos não até a última temporada Mas eu vou explicar um pouco melhor sobre isso um pouquinho mais pra frente do vídeo Vamos começar esclarecendo o que era a ilha, já que ela não era o purgatório A ilha era um lugar mágico que existia no nosso mundo E você pode até dizer que era um lugar de certa forma religioso Porque ele realizava alguns milagres Como, por exemplo, permitir que a Sam tivesse filho Que a Juliet conseguisse fazer um parto Permitir que a Claire ficasse com o bebê Permitir que a Rose se curasse do câncer Então, várias coisas nesse sentido E também porque ela fazia as pessoas se tornarem pessoas melhores Porém, ela era um lugar que existia de fato no nosso mundo E a gente tem muitas provas disso A primeira dela é que o Charles Widmore, o pai da Penny Ele ficou a série inteira tentando encontrar a ilha Gente, ele mandou aquele pelotão pra lá Vocês lembram daquele cara com a arma enorme que saia lá, matando todo mundo? Enfim, aquilo era o Charles Widmore tentando conseguir a ilha pra ele Porque ele queria explorar as propriedades mágicas e curativas da ilha Muita gente se confundiu com esse negócio de estarem mortos Porque tem um episódio, se eu não me engano, na segunda temporada Em que mostram que eles encontraram um voo 815 da Oceanic Caído no fundo do mar com todo mundo morto Só que, na verdade, é justamente o Charles Widmore Que tinha colocado esse voo falso lá Com esses cadáveres falsos lá Pra as pessoas acharem que todo mundo tinha morrido E só ele continua indo atrás da ilha Além do que, a gente tem vários personagens que saem da ilha O Ben sair voltava toda hora O Walt saiu da ilha e inclusive envelheceu bastante E no final da terceira temporada a gente tem um grupo de personagens que saem da ilha A gente tem o Jack, a Kate junto com o Aaron A Sun, o Hurley, o Loki E o Saeed E todos eles, de fato, saíram da ilha Passaram algum tempo vivendo fora da ilha E depois tiveram que voltar Com exceção do Loki que morreu enquanto ele tava fora da ilha E voltou pra lá E não é que o Loki ressuscitou, gente É uma coisa que também confunde as pessoas O Loki não ressuscitou, ok? Na verdade, aquele cara que era a fumaça cinza da ilha Se apoderou do corpo do Loki Mas o Loki não voltou a vida depois de ir pra ilha, tá? Bom, então o que aconteceu de fato no final? A chave pra entender o final de Lost é a sexta temporada No final da quinta temporada, eles conseguem explodir a bomba que existia na ilha E aí você fica se perguntando se o plano deles de consertar as coisas funcionou ou não Aí a sexta temporada começa e a gente vê o Jack de volta no avião E dessa vez o avião pousa em Los Angeles Então a gente fica, então peraí, eles resolveram a situação, né? Eles nunca foram parar na ilha Mas logo depois a gente vê que eles ainda estão na ilha E a gente fica completamente confuso tentando entender o que que tá acontecendo E por que que a gente tá lendo essas cenas em que o avião pousou E que todo mundo conseguiu ser feliz E pra complicar ainda mais, quando a Juliet morre O que ela diz é Funcionou E aí você fica assim, peraí, então isso aqui que eu tô vendo É na verdade uma realidade paralela em que as coisas funcionaram E não é nada disso Então gente, essa outra realidade que a gente tá vendo na sexta temporada Isso sim é o purgatório E quando eu digo purgatório tem esse aspecto católico Mas na verdade a série ela não abraça diretamente, tem uma religião Ela abraça meio que todas ao mesmo tempo Eu vou continuar chamando de purgatório porque fica mais fácil de entender, beleza? Então por mais que muitas coisas boas aconteçam nessa realidade Essa realidade não é o céu e sim um purgatório Ou seja, a ilha não era um purgatório A ilha existia no nosso mundo de verdade E conforme as pessoas foram morrendo ao longo da vida delas Elas foram parar nesse purgatório Bom, mas se eles morreram em momentos diferentes Como eles foram parar ali ao mesmo tempo? Bom, isso é explicado pela própria série Na cena dentro da igreja Quando o Jack conversa com o pai dele Então, se você quiser ver a cena completa Eu vou deixar o link aqui nos cards Mas eu vou falar um pouco sobre as partes dela Que são mais importantes pra gente entender o final de Lost Bom, a primeira coisa é que quando o Jack encontra o pai dele Ele tá tão confuso quanto a gente assistindo, não é mesmo? E aí o Christian faz o Jack perceber Que o Jack morreu assim como ele Então, que ele tá morto e que todo mundo ali tá morto E aí o Jack pergunta se o que aconteceu com ele foi real E o Christian responde que tudo que já aconteceu com ele foi real Ou seja, a ilha era real, gente Então o Jack pergunta se todas as pessoas que ele conheceu na ilha Que tão ali com ele naquele momento estão mortas também E o Christian responde que todo mundo morre em algum momento da vida Que algumas daquelas pessoas morreram antes do Jack E que algumas morreram muito tempo depois Mas eles se reuniram naquele purgatório Porque a ilha foi o momento mais importante da vida deles E por isso eles se juntaram pra irem juntos dessa pra melhor Seja o que for que tem depois do purgatório Então isso prova que a ilha existia sim no nosso mundo Eles viveram tudo aquilo de verdade E alguns escaparam, outros morreram na ilha Outras escaparam, morreram e outras voltaram Cada um morreu num momento diferente da vida Então aquelas pessoas que saíram da ilha no último episódio Elas de fato saíram, viveram as vidas delas E sabe-se lá quando que elas morreram O Jack, por exemplo, morreu na cena final do episódio Logo depois de passar o controle da ilha pro Hurley O Hurley provavelmente morreu muito tempo depois do Jack Mas todos se encontraram naquele purgatório Com a aparência que eles tinham na ilha Porque foi o momento mais importante da vida deles Pra que eles pudessem se purificar e seguir juntos dessa pra melhor Tanto que o Ben fica pra trás O Ben não vai junto com eles Porque ele acha que ele ainda tem muito o que ser purificado E se você ainda não entendeu como que é possível Todos eles estarem ali ao mesmo tempo Se eles morreram em momentos diferentes A série também explica isso Porque o Jack pergunta isso E o Christian responde que não existe agora Naquele lugar Ou seja, não existe tempo no purgatório O purgatório está pra além do espaço tempo Então não importa quando cada um morreu Porque a morte é atemporal Então tanto faz a ordem o momento em que eles morreram Por exemplo, a Juliet, ela morreu na ilha E ela teve como se fosse uma visão rápida Antes de morrer desse purgatório Que é o momento em que ela fala Funcionou e que na verdade era a cena do Do Sawyer no purgatório Concentrando a máquina pra ela E ela dizendo que funcionou Então aquele funcionou da Juliet Não é que o nosso plano da bomba funcionou E nós conseguimos impedir alguma coisa Não, aquilo lá era a Juliet Tendo uma leve visão do purgatório Pouco antes de morrer Já a Kate e o Sawyer, por exemplo Foram morrer muito mais tarde Depois que eles saíram da ilha E depois que sabe-se logo o que aconteceu com eles Mas eles se reencontraram todos ali Naquele purgatório Antes de descer pra melhor Porque eles foram as pessoas mais importantes Nas vidas uns dos outros E aquele momento que eles passaram juntos na ilha Foi o momento mais importante da vida de todos eles Eles se encontraram com a aparência Que eles estavam quando eles estavam na ilha Justamente por conta disso Bom, gente É isso Esse sim é o final de Lost Então parem de sair por aí Espalhando Que tava todo mundo morto o tempo todo Principalmente se você não tinha assistido E tiver falando isso mesmo assim E se você agora se convenceu De que esse é o verdadeiro final Se algum dia você ouvir alguém falando Ah, eu não gosto de Lost Porque tava todo mundo morto o tempo todo Você manda esse vídeo pra pessoa, entendeu? E você mostra pra essa pessoa que ela tava errada Porque Lost é uma obra-prima da televisão, tá bom? A maioria das séries que a gente ama hoje Que a gente fica fazendo teoria em cima Não existiria se não fosse Lost E eu amo o final de Lost E quem não ama provavelmente é porque não entendeu Ou porque não gostou, sei lá Adolante-se da série ter ficado mais religiosa pro final Sendo que, gente, o nome do personagem principal era Jack Shepard Que Shepard significa pastor E o pai dele se chamava Christian Shepard Que é pastor cristão Então, assim, já tava, claro, bem desde o começo Que a série ia ganhar um aspecto religioso, ok? É isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like De se inscrever no canal E de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos E se você quiser ser membro do canal Clica aqui em Seja Membro Que vai estar aparecendo aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo Transcrição e Legendas Eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí